Oi, oi, meus amores! Tudo bem com vocês, gente? Como vocês estão? Hum! Feliz Ano Novo, gente! Bem-vindos ao primeiro vídeo do ano aqui no nosso canal. Já comenta aqui embaixo como foi aí o teu fim de ano, se você viajou, se ficou em casa com a família, ficou em casa sozinha, me conta aqui nos comentários, tá? Tá? Então, ótimo Ano Novo pra todo mundo aí, que Deus abençoe esse nosso ano, né? Eu fui pra Floripa, fui pra casa dos meus tios, fiquei mais ou menos uns 5, 6 dias lá, tá? Por isso que eu tô mais escurinha, com toda precaução eu fui na praia, curti porque eu não sei realmente quando que eu vou ter outra oportunidade de viajar de novo, né? Não sei. Aí eu resolvi ir pra casa deles, aí a gente foi na cachoeira e tal, foi muito legal. E aí cheguei de viagem, tô no isolamento agora, tô indo só pra academia, ir pra clínica nos meus pais, de resto eu não vou ir pra agora, vou ficar só em casa mesmo, isolada. E tem muita coisa legal nesse vlog, eu tô gravando a introdução depois que eu já terminei de gravar o vlog. E é isso, espero que vocês gostem, tá bem completinho. E muito obrigada pelo carinho, pelo apoio de vocês, tá bom? E é isso, bora conferir mais um vlog aqui no nosso canal, o primeiro vlog do ano, tá bom? Um beijo e bora conferir o vídeo. Bora dar aquela primeira organizada na casa do ano. Como vocês viram, eu falei na introdução que eu tirei uma mini férias, fui lá na casa do meu tio em Florianópolis, e aí eu cheguei de viagem ontem, né? Ontem, segunda-feira no caso, aí hoje, passei o dia resolvendo algumas coisinhas, fui pra academia, aí cheguei e fiquei ali no celular assistindo TV, e agora que chegou a água, glória a Deus, vamos dar uma organizadinha nessa casa. Vou dar uma lavadinha na louça, inclusive, olha só gente, que lindo, já tô estreando aqui, é o meu escorredor, rose gold maravilhoso, tem que trocar esse lixo também, vou dar uma limpadinha no fogão. Hoje eu fiz um almoço bem rapidinho, bem simples, tava morrendo de fome, eu fiz aqui purê de batata, ai, cadê? Ó, purê de batata e carne bife, com queijo e extrato de tomate, que eu amo, gente, fica muito gostoso. Aí eu vou passar isso aqui por um potinho, pra eu lavar já essas panelas também, dar uma limpadinha na mesa, e olha só que lindos anos, eu estou estreando aqui minha comprinha que eu fiz lá em Floripa, depois eu vou mostrar certinho pra vocês tudo que eu comprei lá, tá bom? E é isso, bora dar uma organizadinha aqui, tomar um banho, descansar, que amanhã eu volto pra clínica, e vou compartilhando com vocês aí, tá bom? Então, bora. E vocês lembram, né, desse escorredor que eu comprei, que eu mostrei pra vocês, no último vlog? Paguei R$21,00 nele, eu estou amando, o único defeito dele, é pra colocar prato, gente, não sei se é eu que tô besta, e não sei como usar, mas eu vou mostrar aqui pra vocês, olha. Pra colocar prato, é muito ruim, eu não sei se é o modelo do prato, ou se é o escorredor mesmo, mas estão vendo, ó, ele não para pra frente, ele não para, e nem pra trás, estão vendo, ó? O único ponto negativo que eu achei dele foi esse, se vocês tiverem alguma dica, me mandem, mas pra prato, eu achei meio embaçadinho, mas de resto eu gostei bastante, só esse ponto mesmo, que eu não curti muito não. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Terminei de organizar tudinho, agora já são 10h20, na verdade eu não terminei agora, né? Eu terminei, fui assistir a novelinha ali, vim gravar pra vocês aqui, ó, limpei a mesa, o fogão, tá tudo cheirosinho, limpei a pia. O meu quarto, gente, tá uma situaçãozinha, que como eu falei pra vocês, cheguei de viagem ontem, então nem desfiz minhas malas, como não tinha água, eu queria lavar essas roupas e como chegou agora a noite, amanhã cedinho eu coloco pra lavar tudinho, tudo, tudo. Até o que eu não usei eu vou colocar pra lavar, e aí amanhã eu vou dar uma organizadinha aqui nesse meu quarto, não é muita coisa, né? Mas é que, né, só cheguei jogando tudo. E aqui tá minhas comprinhas, que amanhã eu mostro pra vocês certinho, tá? Aí eu acabo de fazer um vídeo falando que tá tudo limpinho, tudo cheirosinho, aparece uma barata, gente, que do nada. Primeira vez que eu vejo barata nessa casa. Agora não sei o que eu falo, vou deixar ela ir ou não? Ai, eu não consigo matar, gente. E eu não tenho inseticida. Por que você tá vindo pra cá, minha filha? O que vocês fazem quando vocês veem barata? Vocês paralisam igual eu tô? Vocês matam, vocês deixam ela? Ai, gente, acabou toda uma inseticida, eu não comprei. E agora, time, o que eu faço? Eu não vou conseguir dormir com essa barata aí, velho, hein? Será que essa é daquelas que voa? Toda barata voa, gente, vocês sabem dessa informação? Eita. Tá me encarando? Ai, gente, o que eu faço com essa barata? De onde saiu essa barata, meu Deus? De onde saiu essa bendita? Álcool mata? Sabe que álcool mata barata? Gente, eu nunca vi barata nessa casa, eu tô indignada. Ah, eu tô minha novela. Quero assistir minha novela. Deixa a barata lá. Joguei um álcool na barata. Nem vi onde a bicha foi parar, gente. Amanhã eu vou dar uma barrida ali, na cozinha. Embaixo da cadeira, pra ver se ela não se enfiou lá. Mas hoje eu não vou me preocupar com barata, não. Vou dormir, se Deus quiser. Agora eu vou tomar um banho, né? Acabei de terminar de assistir a novela. Agora são 10h42. Agora é bagunça, gente. Mas vai dormir assim mesmo. Amanhã eu arrumo, se Deus quiser. Olha isso. Bora tomar banho, bora dormir. Beijos, gente. Até amanhã. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto